Ideia preparada, mão pra cima, naquela energia, certo? Ei! Uou, 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 uou Ei, 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 ei Chego rimando, demoro ouvi Começa faz muito tempo que eu não rimo Mas você já sabe que eu tô no clima Pode ir pra que hoje você... Tá tranquilo, tá tranquilo, formiga no free Você já sabe, não ganha de mim Chego rimando, vou até o fim Você sabe, mano, que desse verso, mano Você vai se ver neste rim Na finalidade, você não consegue nessa atividade Mas você já sabe que nós tá fazendo verso perverso Ahn... Aê, pai, é isso Certo? Aê, direito de resposta para formiga, certo? DJ Pok, solta pra nós Ahn... Um... 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 Enquanto hoje você vai morrendo, essa é dó Cê tá ligado, represento a função Formiga não batalha muito tempo, vou sair vitorioso irmão Todo mundo lembra das antigas, toque a fita E lembra quem que é o formiga, é sem briga, sem intriga Mas sabe quem que é o bom, por isso que nós rima em alto E claro, o tom na sessão Certo família? Vocês ouviram, vocês decidem Vamos votar no primeiro round, firmeza? Ae, quem gostou das imas do alfa, barulho? Certo, capiquei Quem gostou das imas do formiga, faz barulho? 1x0 formiga, certo? Vocês ouviram, vocês votaram aí naquele naipe DJ Pook, formiga começa, certo? Ae, mão pra cima rapaziada, por favor Pra trazer aquela energia, a mão pra os MCs, tá ligado? Vocês acreditam na energia, tudo que vai e volta? Hã? É isso então, porra, vó lá Vem, vem, vem Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? 2x0 formiga O que vocês querem ver? 3x0 formiga Tipo assim, né? Alfa, eu vou jogando, jogo a zona Mas eu vou mostrar aí pro alfa Quem que é o ômega? Tipo assim, que eu vou falando, aliado Turbinado, sem cilindro, bem aspirado Tipo assim, que vai chegar atropelando, né mano? Mostrando por todos os caminhos pros manos Cê tá ligado que eu vou falar assim O caminho comigo é a morte e é sem fim Tá ligado que nós chega arrancando o pestoço Destroço, tá ligado? E você fica só o gosto Cê tá ligado? Tipo assim, vira pó Cê tá ligado que a cinda tá ligado, né? Menor, aham Mas não vai renascer igual a Fênix E é isso, e a cena Já é, já é, já é É isso Aí, o alfa agora na resposta Pai, aí alfa, vai deixar, pai? Vai mostrar quem que é o ômega Por ser qualquer fita Aham, 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 aham Falou várias rimas, mas aí eu não entendi Mas eu chego te mostrando nesse free Mano, você fala que é até perverso É um formiga, mas você não tá no multiverso Eu explico nesse verso Cê não entende, você vai ter que te compreender Mas nessa parada, vim aqui Vou te mostrar que em um verso eu consigo Ah, acaba com você Fica calmo, tá Vou te explicar Cris falou que a morte é o caminho Mas cê sabe que eu faço amizade com ele Faço um novo caminho Na história, na trilha Você sabe Mano Ah Já é, já é, já é Firmeza total, rapaziada Vocês ouviram, vocês decidem Firmeza Aí, quem gostou das rimas do Formiga Faz barulho Quem gostou das rimas do Alfa Barulho Dois a zeros pro Formiga É isso, Formiga tá na próxima Faz barulho pros emissões